Será que dá pra consertar Quero te ver só, sigo nascer Para o final de semana Eu te dar perdido, contatinho de chão Mas o idioma aqui Cuidado a você, de pão em pé na mão Mas quando eu te me parti Levou um pedaço do meu coração Fica sem você, minha figurinha E completo ao longo da vida E ganhar na loteria Ficar regional e perder tudo no outro dia Vem cá sem você, minha figurinha E completo ao longo da vida E ganhar na loteria Ficar regional e perder tudo no outro dia E desigualdia Será que dá pra consertar Aquele erro que eu cometi Desculpa se eu te fiz chorar Minha intenção é só te ver sorrir Preciso sofrer pra parar de ser bençada Quero te ver só, sigo nascer Para o final de semana Eu te dar perdido, contatinho de chão Mas o idioma aqui Cuidado a você, de pão em pé na mão Mas quando eu te me parti Levou um pedaço do meu coração Fica sem você, minha figurinha E completo ao longo da vida E ganhar na loteria Ficar regional e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha E completo ao longo da vida E ganhar na loteria Ficar regional e perder tudo no outro dia 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 Ficar regional e perder tudo no outro dia